Tá aqui a faca em Amsterdã, recebeu alta médica. Há pouco eu conversava sobre esse assunto com a Jéssica Cruz aqui, você percebeu na passagem do Nova Manhã para o Balanço Geral Manhã. Uma excelente notícia para a família, eu conversei com o Matheus, ele enviou um vídeo para a gente, conversei também com a família e você acompanha agora na reportagem. Esta foi a primeira foto de Matheus depois de ter saído do hospital. Eram 15 para 6 da noite no fuso horário de Amsterdã. No horário de Brasília, 1h45 da tarde. O Sérgio Pano está bem, apesar das facadas que chegaram a perfurar o pulmão e atingir a clavícula. Quando estava de saída da unidade hospitalar, gravou um vídeo, tranquilizando a todos. Pessoal, acabei de receber alta, tá certo? Tá tudo bem comigo, eu tô sem dor, não tô enjoado, tô tomando os medicamentos certinhos, porém eu ainda não posso viajar para o Brasil. Eu ainda não tenho autorização para viajar para o Brasil por conta das perfurações nos dois pulmões. Aí então a gente tem que guardar uma semana, tá certo? Na próxima segunda-feira vai ser feito um check-up novamente e verificando que tá tudo ok, que não precisa de cirurgia. Aí sim eu vou receber autorização e vou poder descer para o Brasil, poder viajar para o Brasil. O retorno dos amigos para o Brasil estava previsto para o dia 19, mas já se sabe que Matheus não poderá retornar nesta data, já que terá que repetir exames na próxima segunda-feira. Os amigos têm a intenção de permanecer com ele na Holanda, mas estão em tratativas para prolongar a permanência no hotel e conseguir um novo voo que comporte o grupo. Enquanto isso, aqui em Sergipe, a família do advogado respira aliviada. Foram muitas noites de aflição que começam finalmente a passar. Um grande alívio, porque só Deus sabe, só nós familiares e Ele também. Todos nós sabemos o quanto passamos por dias agoniantes. Então é um grande alívio, uma sensação que todos nós temos, uma sensação mútua. Hoje o meu sentimento é um grande alívio. E ver meu filho bem, e ver meu filho conversando normal. Chorei muito. Fiquei muito angustiada só. Eu não sei o que adormir hoje, porque eu discutei um pouco, porque fiquei muito em oração com meu filho nas madrugadas, porque eu queria ver se meu filho estava bem. Primeiro, quando eu fiquei sabendo, primeiro foi a família toda que reuniu, dizendo que era uma festa, não sei o quê, para me dizer. E logo quando eu entrei, que eu vi que não era isso, comecei logo a gritar, a chorar, que tinha acontecido alguma coisa com meu filho. E aí foi quando me mostraram a entrevista de lá, da Holanda, e foi que me mostraram ele ainda conversando na ambulância e tudo. Foi que eu agradeci, botei os joelhos no chão e agradeci muito a Deus. Disse, Senhor, muito obrigado por meu filho. Meu filho está vivo e sei que meu filho vai retornar bem. E no meu coração eu não tenho angústia nenhuma deste homem. Muito pelo contrário, eu orei para que tirasse esse mal do coração dele. A recuperação de Mateus é considerada um milagre pelos familiares. De acordo com o Ricardo, pai do advogado, as orações dos sergipanos foram muito importantes para isso. Apesar das famílias estarem rezando muito a gente, minha esposa é uma pessoa muito de fé, minha irmã também, os irmãos também, né? E as pessoas também de fora que não conheço, mandaram mensagens e tudo, isso é importante. Eu queria agradecer a todos, a todo mundo que fizeram orações. E vocês da TV que estão sempre dando apoio, entendeu? Que estão dando cobertura, isso é importante também. Foi um choque muito grande. Eu realmente fiquei muito, muito abalada, porque Mateus é como se fosse um filho. Ele foi, praticamente foi criado aqui com a gente, entendeu? Desde a adolescência toda, na faculdade. E assim, é um filho que eu não tive. Então é o meu filho também, eu sou tia e mãe. Mateus é muito querido pelos amigos e familiares. De acordo com os próprios parentes, é o tipo de pessoa que muda o ambiente para melhor, que possui uma energia muito boa. Está fazendo falta aqui na casa onde ele foi criado. E a ansiedade para que ele volte logo é grande. Mateus é uma pessoa excepcional. Bastante carinhosa, dá todo suporte. Ele foi uma pessoa que foi criada por, digamos que, duas casas. Ele morou um tempo com meus pais, comigo. E um tempo morou com minha tia, que está aqui ao lado, que é considerada uma tia-mãe. Sempre deu todo suporte, ajudou muito em casa. Ajuda a minha avó, que atualmente mora com minha tia. Então assim, só tenho coisas ótimas a falar. Tanto no campo pessoal, quanto no campo profissional. Eu ainda tive a felicidade de saber através de um vídeo. Entendeu? Aí eu vi que ele estava bem. Porque se alguém me dissesse, seu filho recebeu quatro facadas e está em coma, seria terrível. Mas graças a Deus eu fui espelhizado e recebi o vídeo ele falando, tranquilizando a família. Meus pais, não se preocupe, está tudo bem. Aí eu fiquei tranquilo, entendeu? E Mateus é assim, uma pessoa muito família, muito amigo, muito carinhoso, muito prestativo. Eu não tenho nada a dizer de Mateus. Só agradecer. Um filho exemplar. Muito bem, né? Que bacana. Essa história realmente muito legal do Mateus, principalmente pelo desfecho que a história começa a tomar, né? De ele se recuperar, de ter recebido alta médica. O Mateus está bem. Essa é a informação que a gente tem. E foi uma recuperação em um tempo quase que recorde, eu imagino, né? Eu imagino que a gente tem que ver. Obrigado.